...de respeito com os professores, com os médicos, com a saúde. Nosso Cabo Frio nunca foi assim. E pela luta, nós estamos na rua, cada um que se tiver coragem. E quem tá reclamando e quem não tá reclamando é porque tá com seu salário em dia. Mas nós somos pais e vimos todos os dias nossos filhos não indo pra escola. E nós temos gastos, é com material escolar, é com tênis, é com isso e aquilo. E nós trabalhamos pra manter isso. E os nossos professores merecem respeito. A saúde merece respeito. Porque como é que você não vai querer uma criança lá na favela largada se você não dá educação? E se você não dá saúde, se você não dá esporte? Então pague o que você deve e deixe o povo trabalhar e ajudar a comunidade. E aí E aí